Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tamo aqui continuando com a DLC de importação Tem novos itens aí pra personalizar os seus personagens no GTA E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? No vídeo anterior meu, eu mostrei as novas máscaras e também os novos trajes E agora tem também as tatuagens novas Eu prefiro ir trazendo um vídeo separado Porque aquele vídeo já tava um pouquinho comprido Então eu prefiro ir mudar, tá bom? Então eu vou mostrar aqui as novas tatuagens Tem algumas tatuagens aqui, que é da DLC de importação E algumas aqui também deve ter de motoqueiro Que eu não acostumei a colocar tatuagens nos meus personagens, tá bom? Não é porque eu não gosto, é porque não tem uma que me chamou muita atenção Mas tem umas aqui, ó Essa aqui Essa Uma serpente com dois carros batendo Engana a morte Olha o carro que tá ali Os pulmões com a saída de ar Não tem ideia, mano Bloco do motor Tá, o restante aqui é dos motoqueiros Peito, vamos ver qual que é Essa aqui Tá, essa aqui é a parte dos motoqueiros Vamos... Pra quem não viu, vou passar um pouco aqui Oh, mano, tem uma da águia Eu poderia colocar No meu caso aqui, né? Bom, vamos pegar aqui Se é tudo no motoqueiro Deixa eu pegar Manobras e crânios rachados Que eu não cheguei a dar uma olhada Tem muitas tatuagens aí Que eu não cheguei a olhar Nossa Cadê as tatuagens? Vamos ver aqui Bom, eu acho que é aqui de peito mesmo Tem algumas que estão desbloqueadas aqui Mas não são Tá, de peito aqui não tem nenhum Da... Aqui, quais são os motoqueiros Normalmente são os de carro, né? Eu vou aproveitar Vou passar por todos Porque... Eu não... Pra mim saber Quando tiver novas atualizações Cabeça Que é pescoço, na verdade, né? Motoqueiro Eu acho que praticamente São as tatuagens Boas festas Eu acho que apenas aquelas tatuagens lá São da... Deve ser de importação Braço esquerdo Ah não, tem aqui, ó Braço esquerdo tem esse carro Esse aqui também O que desenho tá aqui? Uma caveira Um pistão Escorpião venenoso Esse aqui é dos motoqueiros Então aqui são... Só apenas são duas Que são da... Dexinha de importação O restante aqui são dos motoqueiros Que eu não cheguei a mostrar Na Dexinha anterior Porque eu mosquei, na verdade, né? Eu não tinha visto Que tinha entrado novas tatuagens Bom, então deixa eu Passar por essas aqui Pra quando sempre tiver nova Eu ter a estrelinha aí Ué, tem umas aqui Tem umas aqui com carro Mas não sei se faz parte Não tá escrito Bom, DLC de importação Braço direito também tem Mesma coisa Pistão Ligadaço Tem algumas diferentes aqui Manga mecânica E agora a partir daqui A DLC dos motoqueiros Então aqui são De importação Essa aqui É, bem diferente Bom, deixa eu passar por essas aqui O que que é isso aqui? Dirige ou murra? Bom, vamos passar por essas aqui Que eu não tinha visto ainda Só pra Sumir um pouquinho Aqui Aqui faz parte dos motoqueiros Deve ser dos motoqueiros Mas Manobras e crânios Os rachados Qual que é essas aqui? Tá Vou passar Eu só vou dar uma passada Pra desbloquear tudo Sair essa marcação E perna direita É Ué Essa aqui Parte do motoqueiro Então tá bom Então são Somente aquelas tatuagens Aqui que Que vieram Pra 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 DLC aí De importação São Essas aqui A partir daqui Ó Essas tatuagens Braço direito Torço Barriga não tem Peito também Não tem Braço esquerdo Tem duas Né? Isso Tem duas Essa aqui E essa outra Braço direito Já tem mais São quatro São quatro tatuagens novas No braço direito Duas no braço esquerdo Nas costas também tem E na perna Nenhuma Né? Não Na perna não tem nenhuma nova Então essas aí são as novas tatuagens aí Da DLC de importação Que veio aí Pra complementar A personalização Com nossos personagens Aí no GTA Online Pessoal Lembrando pra vocês aí Que essa DLC de importação Ela tem bem comprida Tem muito vídeo Ainda vai vir mais coisas novas Então se preparem Tem mais carro ainda Pra sair Já foram vazados Novos veículos Tá bom? Inclusive vai ter Um novo Adder aí Não vai ser o nome Adder Vai ser um carro aí Bem parecido com Bugatti Muito parecido mesmo Muito parecido mesmo Tá certo? Mas isso aí Um próximo vídeo Quando a Rockstar Lançar aí Os novos veículos Oficialmente Tá bom? E lembrando pessoal Eu tô fazendo um sorteio De dois jogos aí De dois jogos aí no canal Vai ocorrer no dia 24 À noite Só que eu vou soltar o resultado Somente no dia 25 No Natal Um presente pra vocês aí Pelo esse ano que passou Muito obrigado Pela participação de todos Esse vídeo do sorteio Eu vou deixar aí no final Pra vocês clicarem Tá ok? Vai tá do lado direito aí Da tela Não Do lado esquerdo aí Da tela E vocês assistem aí Veja como participar É bem facinho Se inscreva no canal Botãozinho vermelho aí Debaixo do vídeo Clica no botãozinho De gostei Ajuda o canal A se mostrar mais O canal pra outras pessoas Tá bom? E é isso aí Pessoal Até o próximo vídeo E fui! E é isso aí E é isso aí